Estamos em maio de 2021 e, aos poucos, o Reino Unido está saindo da quarentena. As pessoas estão esperançosas que a normalidade esteja cada dia mais próxima. E, sem dúvida, os créditos vão principalmente para vacinação em massa. E é louco pensar que uma simples agulhada no braço pode salvar a sua vida, não é mesmo? Porém, até os humanos descobrirem a vacina, foi um longo caminho repleto de mortes e dúvidas sobre como parar as doenças que assolaram o mundo. E é graças a este homem aqui, Eder Jenner, que hoje conseguimos ficar imune a tantas enfermidades. E o engraçado é que ele descobriu a vacina observando pessoas que ordenhavam vacas. Você ficou curioso para saber mais sobre a história do pai da vacina? Vem comigo que eu te conto como isso aconteceu. Meu nome é Julio Barbosa e, antes de começar a contar como a vacina foi descoberta, precisamos saber um pouco da história de Jenner e do contexto da época. Então, já segue o canal e clique no sininho para não perder nenhum de nossos vídeos, pois tem muito conteúdo interessante vindo por aí. Eder Jenner foi um renomado médico inglês que nasceu no pequeno povoado de Berkeley, no interior da Inglaterra. E, embora tenha nascido em uma família simples, isso não o impediu de estudar e buscar conhecimento. Muito interessado em biologia, Jenner estudou nas escolas da região em que nasceu, mas logo depois veio estudar medicina aqui, no St. George's Hospital, em Londres. Aqui no hospital, ele foi aluno do médico John Hunter, fundador da cirurgia científica e considerado o maior cirurgião da época. Por falar nisso, Hunter, que depois se tornou um grande amigo de Jenner, além de o ter ensinado muito do que sabia, lhe incentivou nos estudos sobre medicina e ciências naturais. Após se formar, Jenner voltou para sua cidade natal, onde abriu uma clínica e se dedicou a outras atividades científicas, como zoologia, ornitologia e geologia, além de escrever ensaios e poemas. Quanto ao contexto da época, eu já expliquei para vocês no vídeo sobre as epidemias da Inglaterra, mas vamos fazer uma breve recapitulação. A falta de conhecimento na área da ciência e das doenças faziam milhares de vítimas na Inglaterra e em toda a Europa. E durante o século XVIII, era comum as pessoas contraírem varíola. E por causa do avanço do comércio global, ou seja, a ligação entre países de continentes diferentes, a varíola não devastou apenas a Europa, mas o mundo inteiro. Os números são assustadores. Um terço dos adultos infectados com a varíola morriam por causa das consequências da doença. E oito em cada dez crianças não sobreviviam. Por causa da varíola, povoados inteiros foram devastados. E durante os anos de pico do século XVIII, só na Europa, a varíola matou cerca de 400 mil pessoas por ano. Os sintomas da varíola envolviam febre alta, dores no corpo, dor de garganta, dores de cabeça, dificuldade para respirar e sem mencionar uma horrível erupção cutânea que desfigurava o corpo. Feridas cheias de pus no couro cabeludo, pés, garganta e até nos pulmões, que ao longo dos dias, secavam e começavam a cair. E mesmo que uma pessoa não morresse com a doença, as consequências deixadas eram terríveis. Os efeitos de longo prazo em alguns sobreviventes incluíam cegueira e diversas cicatrizes. As marcas deixavam as pessoas desfiguradas, fazendo algumas delas até tirarem a própria vida por não conseguirem viver com a ideia de ter uma aparência tão monstruosa. Vocês lembram quando eu contei em outro vídeo sobre os tratamentos bizarros para tentar conter a peste negra? Pois é, com a varíola não era diferente. As pessoas colocavam os enfermos em quartos quentes ou frios, os envolviam em panos vermelhos, evitavam comer melão e, segundo uma matéria da BBC, um médico chegou a receitar 12 garrafas de cerveja a cada 24 horas para um paciente. Provavelmente, o álcool pode ter ajudado a amenizar as dores, mas certamente não contribuiu para curar a doença. Porém, havia um procedimento que, por mais controverso que parecesse ser, era o que mais tinha resultado. Chamado de inoculação ou variolação, era um processo que se baseava em pegar o pus da ferida de alguém que sofria de varíola e passar na pele de uma pessoa que estava saudável. Em um processo paralelo, as pessoas inalavam o pó das cascas das feridas. Essa prática surgiu na Ásia e na África e só depois foi trazida aqui para a Europa. E não é que as pessoas não pegavam a doença, elas tinham sintomas um pouco mais leves. Mas nem sempre era assim que as coisas aconteciam. Algumas pessoas contraíam a varíola mais agressiva e, por isso, as que tinham se inoculado a partir do indivíduo infectado com a varíola mais grave passavam a portar a doença e ser potenciais transmissores. Como vocês podem ver, o método funcionava em partes e os seres humanos precisavam de algo mais eficiente e menos sofrido. Mas no começo do século XVIII começaram a surgir alguns casos diferentes de enfermos. As pessoas que trabalhavam na zona rural e ordenhavam vacas contraíam uma doença um pouco mais leve, que foi chamada de varíola bovina. Enquanto a varíola mais agressiva deixava terríveis sequelas, a varíola bovina era mais branda e deixava poucas cicatrizes. Em 1774, um homem chamado Benjamin Jesse fez um teste. Ele esfregou o pus das feridas das tetas de uma de suas vacas na pele de sua mulher e de seus filhos. Surpreendentemente, nenhum deles contraiu a varíola. Jesse descobriu o melhor tratamento contra a doença, mas sua história só caiu no conhecimento popular muitos anos depois. E o homem, creditado pela invenção da vacina e por popularizá-la, fez observações semelhantes e chegou a conclusões semelhantes. E é aí que Heather Jenner finalmente entra na história. A história conta que Jenner se empenhou para encontrar a cura para a varíola, porque essa doença tinha marcado a sua infância. Dizem que ele ficou psicologicamente abalado depois de ser inoculado, pois sofreu muito com o procedimento e achou que deveria encontrar uma alternativa para que outras pessoas não tivessem que passar pelo que ele passou. E foi só no finalzinho do século XVIII, no ano de 1796, para ser mais exato, que Jenner colocou o seu plano em prática. Após reunir evidências em fazendeiros e ordenhadoras, ele então começou o seu experimento. O risco de morte era alto e, por algum motivo, Jenner fez sua experiência em uma criança. Primeiro, ele extraiu o pus das mãos de uma ordenhadora chamada Sarah Nelms, que estava infectada com varíola bovina. Como cobaia, ele usou uma criança de apenas oito anos, chamada James Fitz. A criança foi infectada com a varíola bovina e, durante um mês, ela sofreu com sintomas leves, dores nas axilas onde o pus tinha sido injetado, calafrios e falta de apetite, mas nada demais. Depois disso, durante um mês inteiro, Jenner inoculou a criança com um material contaminado que tinha sido retirado de uma doente em estado grave. E o resultado? Não, vocês podem ficar tranquilos que a criança não morreu. Na verdade, o efeito foi exatamente o contrário. Depois de um mês sendo inoculado, James Phipps não apresentou qualquer sintoma da varíola. Na verdade, nem Jenner, nem as pessoas que tiveram contato com James contraíram a doença. Era a descoberta da vacina da varíola. Claro, ainda faltava entender o que de fato havia acontecido. Afinal, na época não tinha compreensão de que a doença era causada pelo vírus da varíola, e muito menos entendimento sobre o sistema imunológico do corpo humano. De todo modo, Jenner sabia que tinha descoberto algo incrível. Um fato interessante é que vacina é um termo derivado da palavra em latim vacinia, que quer dizer varíola bovina. É interessante também destacar que em momento algum, Jenner quis lucrar com a vacina. Na verdade, ele queria que os seres humanos vivessem livres dessa doença, que há tanto tempo matava pessoas. Como resultado, ele transformou o quintal da sua casa em Berkeley em uma espécie de poços de saúde dos tempos atuais, e convidou a população para se vacinar após a mesa de domingo. Sua casa hoje virou um museu, e é conhecido como o lugar que nasceu a vacinação. Na época, Jenner também passou a divulgar a descoberta para médicos de outras regiões, e a enviar doses do material, os encorajando a aplicar a vacina. Pois caso as pessoas não confiassem em Jenner, elas poderiam ser vacinadas pelos seus próprios médicos de confiança. E foi questão de tempo para que a notícia caísse no conhecimento das pessoas da cidade de Berkeley, da Inglaterra, da Europa e graças ao apoio do rei da Espanha em todo o mundo. O rei Carlos IV havia perdido vários familiares para a doença, e fez questão de apoiar e divulgar a notícia sobre a vacina. Ele enviou um médico da corte em uma expedição pelo mundo, para disseminar a vacinação. Em 1803, um navio com 22 órfãos foi para a América do Sul. As crianças atuaram como portadores da vacina, pois desenvolviam lesões que serviam como vacina. A partir dos 22 órfãos, outras pessoas iam se contaminando e ficando imunizadas. Talvez hoje esse seria um jeito bárbaro de vacinar, mas antigamente era a única solução. Depois de 20 anos, milhões de vidas já tinham sido salvas graças à descoberta de Jenner. E a varíola foi completamente erradicada do mundo em 1979. Na época, nem Jenner nem outros médicos sabiam por que a vacina salvava vidas. Mas anos depois, descobriram que a introdução do agente causador da doença, ou das substâncias que esses agentes produzem no corpo de uma pessoa, podem estimular a produção de anticorpos pelo nosso sistema imunológico. Desde então, foram criadas vacinas para combater doenças como poliomielite, tétano, sarampo, rubéola, febre amarela e, é claro, para a Covid-19. Vejam só como a gente é privilegiado. Graças à descoberta de Eda Jenner, hoje temos 200 anos de conhecimento sobre vírus e sistema imunológico. E a humanidade consegue criar uma vacina em questão de meses e salvar milhões de vidas ao redor do mundo. Naquela época, Jenner já sabia que a aceitação da vacina dependia da mensagem certa dada pela pessoa certa. E é muito triste ver, nos dias de hoje, pessoas que são contra a vacinação. Há aproximadamente 200 anos, a união ciência e governo foi essencial para erradicar a varíola. E hoje, mais do que nunca, temos que aprender com o passado para sairmos dessa o quanto antes. Lembre-se, vacina salva vidas. E essa foi a história de Eda Jenner, o pai da vacina, que está sentado logo ali atrás. Nós, da equipe Aconteceu, esperamos que esse vídeo possa ajudar o máximo de pessoas possível. Para que isso aconteça, é importante que você siga o canal, curta o vídeo e envie para o maior número de pessoas que você conseguir. Contamos com a sua colaboração. No mais, torcemos para que todos sejam vacinados o quanto antes. Um forte abraço a todos e a gente se vê no próximo Aconteceu. 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 A CIDADE NO BRASIL